Moradores do setor chacareiro Terra Nossa se reúnem com representantes do UDR para reivindicar melhorias na estrada do Areia Branca. A reunião aconteceu numa chácara. Os moradores do setor chacareiro pedem limpeza e cascalhamento da estrada do Areia Branca e de ruas do setor. Além de asfalto nas cabeceiras da estrada da Coca-Cola. Estamos aqui na chácara da Areia Branca, na chácara Santa Luzia, toda a comunidade reunida justamente para a gente mostrar para o ente público a dificuldade que nós temos aqui, que são diversas, mas a emergencial, a mais gritante é a questão da nossa estrada. E aí nós fizemos uma reunião aqui com o representante do UDR para que eles possam resolver a curto prazo o nosso problema. Os moradores destacaram o potencial produtivo e econômico da região e a necessidade de melhores condições de tráfego para escoar a produção. O UDR já iniciou os trabalhos na estrada. Está chegando a hora da chuva, do vento, com absoluta certeza. Isso aqui vai virar um caos, né? É a ponte da Coca-Cola ali. Tanto a ida como a vinda naquela subida fica intrafegável. Não há carro que consiga subir ali, porque fica muito liso. E o UDR já começou a fazer esse trabalho e a gente quer, a priori, agradecer pelo início disso e dizer que nós continuamos na luta para que possa vir o asfalto. Essa é a nossa demanda maior. Pois é, gente. É tanto que já se prometeu resolver esse problema da estrada do Areia Branca. O pessoal está... Hoje já fica até satisfeito com o cascaleamento. Mas o que já foi prometido de asfalto ali foi uma enormidade. E até hoje, só na promessa. Já passou da hora de se levar asfalto ali para o Areia Branca.